Música Essas são as primeiras imagens da superprodução. São cenas espetaculares filmadas na África do Sul e também no deserto em Israel. Mais de 60 atores e 6 mil figurantes em um trabalho minucioso de reconstituição de época para contar a vida do bispo Edir Macedo. Da saída da prisão em 1992 até a inauguração do Templo de Salomão em 2014, a direção é de Alexandre Avancini. Ação, ação! Petrônio Gontijo faz o papel de Edir Macedo numa caracterização impressionante. A expectativa para a chegada de Nada a Perder 2 aos cinemas é enorme. A superprodução tem tudo para impressionar pela qualidade do roteiro, das imagens e das atuações e ainda repetir o sucesso de público e crítica da primeira parte da cinebiografia de Edir Macedo. Nada a Perder 2 é a continuação de um dos maiores sucessos do cinema brasileiro. A primeira parte estreou nos cinemas no ano passado e levou mais de 12 milhões de pessoas às salas de exibição em todo o Brasil. O filme foi o maior lançamento internacional da história do cinema brasileiro e esteve em 83 países. E o sucesso não foi apenas nas salas convencionais. O projeto Cinema Solidário, que rodou mais de 80 mil quilômetros, levou o filme para todas as regiões do país e deu a milhares de brasileiros a possibilidade de ver um filme pela primeira vez. Nas prisões, equipamentos de última geração reproduziram a mesma sensação de uma sala de cinema. Agora, a história de vida marcante do Bispo Edir Macedo ganha ainda mais ação em Nada a Perder 2. Uma história que impressiona e emociona. Tudo isso o público vai poder conferir na superprodução que tem estreia marcada a partir do dia 15 de agosto.